Você pensa que é fácil a vida de artista? Pois é, não é nada fácil não. Esse aqui é o meu perfume. Ele é maravilhoso, mas eu não vou dizer o nome não, porque eu não vou fazer comercial de graça. E eu cobro muito caro, mas muito caro mesmo, pra fazer um comercial. Mas eu te garanto, você vai vender a balde. Pois é. O meu perfume, a caixinha nele é preta. Essa aqui é a minha bota. É a bota do John Wick. Ela é boa pra caramba. Você sabe a marca dela? Eu também não vou dizer. Senão eu vou fazer comercial de graça. Pois é. O meu perfume. E a minha bota. Sim, baby. Obrigado. Eu também vou fazer comercial de graça. Eu não vou perder dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí